A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Tá bom, tá bom, Rafa, faça o que bem quiser Que por enquanto eu não quero pensar em casamento Por causa do moço que veio da cidade Mas eu já sei o que fazer Isso não vai ficar assim, não Não faça nenhuma loucura, Rafa Isso é comigo Adeus, Isabel Espera, Rafa, espera Tu já sabe que se brigar com o Luiz eu não quero mais te ver, hein Eu vou falar com ele Falar duro Se ele for homem e topar, a gente decide O moço é de boa paz, Rafa Ele não vai brigar Se abaixar a crista e correr da rinha Mostra que é covarde Aí tu é que decide com quem tu quer brigar Deixa de chorar por bobagem, Isabel Essas briguinhas acontecem Ele volta, tu vai ver Não é por isso que eu tô nervosa Ele disse que vai chamar o Luiz às falas Seu Luiz vai achar engraçado Dá uma porção de conselhos pro Rafa Mas o Rafa gosta de brigar E o Luiz... Ora, Isabel O moço veio da cidade Mas não tem medo de careta Ele que enfrentou o Beto Que com um tapa poderia desmontar ele Imagine o Rafa Ele brigou com o seu Beto? Não, eles apenas conversaram Mas ele veio firme Seu Beto naturalmente se compreendeu Mas o Rafa... Que isso, menina Não gasta tuas lágrimas Não sei como tu pode perder tempo Com um caboclo velho Que todo mundo diz que tá caducando Não, eu não perdi tempo, dona Zé Aprendi muito com o velho sargento Será que ele tem alguma coisa a mais Pra te ensinar do que tudo que eu tô ensinando? Bom, sobre o corte da seringa Não, senhor E nisso ninguém melhor que o senhor, seu Chico Mas o senhor Antônio tem vivência, né? No sentido de experiência da vida Todos nós tivemos nossos momentos bons ou maus Mas nenhum de nós sofreu de perto a tragédia da guerra Não vimos, graças a Deus, uma porção de companheiros Combarem mortos ou feridos a nosso lado Eu nunca matei um homem Bom, nisso tu tá certo Porque eu já sofri demais Mas também nunca tirei a vida de um cristão E Deus aí te ajudar Que nunca perci fazer uma desgraça dessa As guerras são sempre desumanas, cruéis No passado os homens combatiam Mas só os bárbaros invadiam cidades Saqueando e matando inocentes Nesta última, homens de natureza boa Dispararam canhões Desovaram bombas dos aviões em cidades Onde velhos, mulheres e crianças fugiram os favoritos Nesta guerra os homens voltaram a agir Como os seus mais remotos antepassados Foi uma barbaridade mesmo Mas se Deus quiser Nunca mais vamos ter guerra Minha dona Zé, infelizmente ainda temos Culpados são os fazedores das guerras Os que enriquecem com as tragédias Graças a Deus que a nossa terra não é guerreira E não guarda ódio dos antigos inimigos Sim, e é por isso que me orgulho de ser brasileiro Um povo amante da paz e da concórdia Luiz, eu quero te falar Olá, Rafa Subem até aqui? Não, muito obrigado Só vim pra falar com esse moço aí Mas isso não te impede de vir tomar um cafezinho com a gente Depois tu conversa É um particular, dona Zé Eu quero conversar com ele aqui fora Não seja essa a dúvida Eu já vou descer Toma cuidado, Luiz O Rafa tá me parecendo zangado Não há motivo nenhum pra zangar, seu Chico Tá com ele, Chico? Eu acho bom que o rapaz me respeite Não, 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 seu Chico Ele quer falar comigo Deixa que eu resolva o caso Eu já estou descendo, Rafael Quero te falar mais longe daqui Certo Para onde iremos? Lá pra perto do Igarapé Vamos então Vamos lá, Rafa Que conversa é essa que seu Chico e dona Zé Não podem escutar? Eu vim tomar satisfação A mim? Tu sabe que eu gosto de Isabel Isso todos sabem E ela também gosta de ti Só posso lhe dizer que formam um bonito casal Não debocha não, hein, moço Por que eu iria fazer isso? Isabel é uma menina boa e bonita Tu és um jovem simpático, forte Eu faço questão de assistir a esse casamento Não vai haver casamento Brigaram? Ela não se decide E tu sabe por quê? Como é que eu vim te saber? Não te faça de desentendido, moço Ela está gostando de ti O quê? De mim? Ah, deixa de dolices Eu sou pelo menos uns 10 anos mais velho que a Isabel Isso não faz diferença Ela te gosta e pronto Não, 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 calma, rapaz A Isabel gosta de ti Tem amizade por mim, como eu tenho por ela Não é amizade Pelo menos não é só amizade Quem te disse isso? E precisa dizer A toda hora ela está falando no teu nome Tu sumiu ontem Ela foi até o barracão do seu Beto Para ver se tu tinha ido para lá Seu Chico foi me procurar E ela acompanhou o pai para visitar a dona de Lourdes Tu sabes que as duas são amigas Tanto é verdade que eu voltei para cá E ela ficou lá Olha, não adianta a gente ficar nessa conversa sem futuro Vamos decidir Mas decidir o que, Rafa? Qual é a tua intenção com a Isabel? Intenção? Sim, tu pretende se casar ou quer se divertir? Eu não penso em casar E mesmo que pensasse eu não posso Eu sou casado Então por que tu não diz isso para ela? Ela sabe, todos já sabem Então tu está querendo é passar tempo e se aproveitar da moça Ah, 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 espera aí Vai com calma, Rafa Agora tu estás me insultando Eu não sou um canalha Que fizesse uma coisa dessa com a filha do homem que me salvou a vida Mas ela está gostando de ti, Luiz Só tu é que ainda não percebeu, então Bom, se isso é verdade eu lamento Não pensei que isso pudesse acontecer Mas aconteceu E agora? Estamos apresentando Boronga, Terçado e Coragem Sim, e agora? Um de nós está sobrando nessa história E vamos decidir como homem Muito bem, o que tu chamas de decidir como homem? Será que tu ainda não compreendeu que eu estou procurando um pé para brigar? Ah, então escolheste o homem errado Eu não gosto de brigar E muito menos contigo Será que tu está com medo? Estou vendo que tu está desarmado Mas não seja por isso Eu já pinchei minha faca Estamos em igualdade de condição agora Não, não, não Não estamos não Tu tens um motivo para brigar Pois pensas que perdeste tua namorada Eu não tenho nenhum motivo Nada para disputar E depois, Rafa, tu falaste em decidir como homem E não somos moleques para brigar Será que eu vou precisar te dar um tapa na cara Para que tu ache motivo? Não vais fazer isso Não se bate na cara de um homem Se recebendo uma bofetada tu O caso caso resolvido Não me importaria em receber a bofetada Mas isso nada resolve O que que resolve, então? Não acredito que Isabel esteja gostando de mim Ele é uma criança, rapaz Está me vendo como um irmão mais velho Talvez mesmo como... Um segundo pai Essas coisas acontecem Mocinhas que se imaginam apaixonadas pelo professor Depois esse entusiasmo passa E elas são as primeiras a rirem da tulice que cometeram Portanto, não se exalte, Rafa Amanhã ou depois, deixo esta casa E vai para longe daqui Isso não Eu estou gostando do teu estado Se o Beto me aceitar, fico neste seringal Se me recusar, eu vou para outro De qualquer jeito, está sempre pelas redondezas Talvez, Rafa Pois bem, Luiz Eu vou te deixar o campo livre Mas cuidado com o que tu fizer Não entendi Eu já andava mesmo com vontade De tentar a vida numa cidade grande Tua terra, talvez Se tu ficar, eu parto Mas volta um dia Isso eu juro Garanto que Isabel estará à tua espera Sei não Mas quero te prevenir de uma coisa, moço Se alguma coisa de mal acontecer para Isabel Juro que for te sangrar como um porco Tudo que eu possa fazer será para ajudar esta criança Bom, acabou o papo Eu vou me despedir do seu Chico e de Dona Zé Rafa, não me pediste opinião Mesmo assim, não te aconselho a ir para uma cidade como São Paulo Não estou te pedindo conselho É... Mais um iludido pela cidade E que irá engrossar o número dos que sobram Eu tive medo que tu tivesse chamado Luiz Para provocar uma briga Provoquei, seu Chico Mas ele é um covardão Ficou com umas mães Deitando falação Olha, o Luiz é um homem de pai Nunca é dito que seja um covarde Mais cedo ou mais tarde Ele vai mostrar o que é Bem, eu não estou aqui para falar mal De um hóspede dos senhores, não Eu só digo uma coisa Tomem cuidado com ele Menino, eu tenho idade para ser teu pai Já vivi bastante sem julgar os homens Mas não se esqueçam De que tem uma mocinha em casa Da minha filha Cuido eu, Rafa Ah, certo Eu só vim me despedir Se eu não aparecer mais por aqui É sinal que já embarquei Olha, não me queiram mal Porque um dia eu vou voltar Se Deus quiser Espero voltar mais sabido E mais rico que esse moço Adeus Boa sorte, Rafa Tu acha mesmo que eu posso aprender a ler Apenas tive vontade e a sorte de meu pai Ser um homem alfabetizado Que me deu as primeiras lições Tive também meu padrinho Que muito me ajudou Aprendi um pouco Mas eu estou longe de conhecer coisas Com a professora que temos aqui Ela dizem que tem diploma Ah, tem sim Ela fez o curso normal Embora com muito sacrifício Foram para Manaus O pai trabalhando como carregador no aeroporto A mãe lavando roupas Trabalhando como empregada em casas de famílias É isso que eu não compreendo Se ela tem um diploma Por que não ficou lá mesmo na cidade? É que a carreira de uma professora É bastante difícil No começo trabalham em pequenas escolas afastadas Em lugares pequenos Então aqui é melhor para eles? Sim, é muito melhor O pai dela foi seringueiro Voltou a trabalhar aqui Ele tem outros menores A mãe dela tem uma pequena roça Da qual tiram uma parte do sustento Eles acham que estão melhor aqui Bem, mas voltando ao assunto Eu não tenho quem me traga aqui Três vezes por semana Como tu falou Ah, bom Mas sobre isso eu falarei com teus pais Acende o lampião Que está ficando escuro, Zé Puta é ficando Que a vista arranha, hein, Chico? Ainda tem longe bastante Está vendo, Luiz? Fica nervoso por qualquer bobagem Não é para ficar nervoso Com tanto desentendimento Ninguém está se desentendendo E o Rafa veio procurar a briga Mas não encontrou que o Luiz Felizmente é homem caro Não havia motivos para brigar, seu Chico Eu já tive a idade do Rafa E sei muito bem que todo galinho Quando começa a aparecer as esporas Gosta de provocar E depois o motivo da zanga do rapaz Era uma bobagem Disculpa o que te diga, Luiz Mas não acho bobagem, não Como? Então a senhora... Eu estou vendo, Luiz Afinal, querem contar para mim o que está acontecendo? Foi o que eu disse Tu está fraco da vista O Rafa Acha que a Zabé está gostando do Luiz Mas que loucura Olha, Luiz Eu não quero te falar Porque achei que fosse coisa assim passageira Bobagem de menino Mas agora a coisa está tomando pé Aí está errado Dona Zéfa Eu juro por tudo quanto há de mais sagrado Que não fiz nada para que isso acontecesse Se realmente está acontecendo Eu sei, Luiz Não estou te culpando, não Mas tu é moço Aí eu posso dizer Porque eu sou uma véia E ninguém vai botar reparo Tu é bonita Se uma dona como a Andréa Mulher fina, estudada, rica Se apaixonou para o tu E anda correndo atrás de tu Por que uma menina com uma Zabé Bobinha Que tem a cabeça entupida de sonho Na vela de gostar Mas isso não tem cabimento Umas boas palmadas aí Nada disso, seu Chico Isabel já não deve receber palmadas Nem castigo Pois é uma moça Ela precisa de carinho De conselhos Que conselho vai adiantar? Mais do que eu já falei, homem Pensei que fosse apenas ciúmes do Rafa Agora ouvindo a senhora Compreendo que embora involuntariamente Vim perturbar a paz da família E sei muito bem o que devo fazer Vou deixá-los A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel O que é que você tem que Thirty elesckounm的 A CIDADE ni omelde Uma novela original de Amaral Gurgel Associe A CIDADE NO BRASIL Obrigado.